E como eu sempre digo, nem tudo é um mar de rosa, né? Sempre tem um monelorinho pra fazer graça. Vamos dando espaço. Sem apelar. Nos últimos casos a gente usa o laço, mas nesse caso aí tá tranquilo. Seu Dito, só não deixa ele esfregar o senhor no chão aí, tá? Vai lá aí, dá uma mão. Não, mas vamos passar ela sozinha no tronco. Ela quer enfrentar mesmo. Não acredito que vocês estão com medo de uma novinhinha dessa, cara. Aí foi. Calma aí, calma aí. Fica aí, Sô Dito, igual acertar. Isso. Ué, você tá escondendo atrás da porteira? Enganou ela lá, ó. Se foi. Pronto. Resolvido. Desarmou os funcionários tudo, cara. Meu Deus do céu. Vamos ver quanto cara vai pesar. Pode abrir. Eu não vejo. Ei, nelorinho, hein? Sempre tem uma pra fazer graça. Vamos ver se ela na próxima embarca, ela já vai. Pra infelicidade dela, sim. Próximo embarque, ela será selecionada. Boiada! Lembrando, pessoal, que essa boiada aqui é pra entrar na terminação mais... Mais severa, tá? Pra ganhar um acabamento. De peso já tá bom. Vamos continuar a atividade aqui. E aí? Obrigado.